Open Mind Talks com Lúcio Júnior Olá pessoal, está começando agora o Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO do Open Mind Brasil e estou aqui para poder ter uma conversa interessante, uma conversa enriquecedora com os membros aqui do Open Mind. Sempre convidados de alto nível, diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil. E hoje eu vou conversar com um convidado especial, mas eu queria antes de apresentar esse convidado tão especial, queria falar um pouquinho para você sobre o Open Mind. Acho que a grande maioria já conhece, mas para quem não conhece, nós somos uma startup de networking voltado para C-Levels, diretores e presidentes de grandes empresas. Nós temos três pilares no Open Mind. Um é o networking de alto nível. Dois é o desenvolvimento pessoal através de benchmark, através de compartilhamento de conteúdos, principalmente gerados pelos próprios Open Minders. E número três que é o personal branding, o desenvolvimento dessa marca pessoal. Afinal de contas, somos aqui pessoas e queremos realmente espalhar o nosso conhecimento, a nossa visão para o maior número de pessoas. Queremos ser vistos pelo maior número de pessoas. Então, para quem ainda não conhece, acessa lá openmindbrasil.com e você vai ter mais informações. E nas redes sociais, né? Nós estamos aí no LinkedIn, nós estamos no YouTube. Quem quiser assistir a essa transmissão, a esse podcast em imagem, nós estamos aí no nosso canal do YouTube e em todas as plataformas de streaming, desde o Spotify, Deezer, dentre outras. É um prazer estar aqui com vocês e passando essa horinha aqui conversando. Queria apresentar para vocês aqui, meu convidado que está aqui à minha frente, Vladimir Galto. Um prazer te receber aqui. Vladimir, que apoiou o Open Mind desde o seu início, né? Os seus primeiros movimentos. Sou muito grato a você, né? Então, obrigado por ter vindo aqui até os estúdios aí da Crossroads para a gente poder bater esse papo. Obrigado, Lúcio. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Pessoal, como de costume, eu sempre faço uma apresentação formal aqui dos nossos convidados. Afinal de contas, são currículos que realmente nos inspiram. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre a carreira. A carreira de uma pessoa que chegou aos postos mais altos de uma grande organização, né? E a gente vai entender como foi essa trilha, passando por quase todas as áreas da empresa, marketing, logística, compras, recursos humanos, etc., em nível mundial. Então, vamos conhecer um pouco aí da história do Vladimir Batista Lopes Galto. Ele atua como vice-presidente corporativo da Gerdau, né? Ele é graduado em ciências contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele é gaúcho, né? Possui mestrado em administração de empresas pela FGV e especialização em marketing avançado pela Stanford University, da Califórnia. Possui mais de 30 anos de experiência na Gerdau durante sua carreira na companhia. Atuou como gerente contábil, gerente administrativo e de logística, diretor de logística da Operação de Negócios da Gerdau Aços Longos Brasil, diretor executivo da Comercial Gerdau, diretor de suprimentos e logística da Gerdau Aços Longos Brasil e Gerdau Aços Especiais Brasil. Foi também diretor global de suprimentos e diretor comercial e marketing da Special Steel Brasil, né? Hoje, você está à frente aí de um desafio ligado a gente, né? Pessoas, não é isso, Vladimir? Exato, exatamente, Lúcio. Nesse último, nesse 2022, eu estou dedicado a todo o programa de formação de novos executivos e novas executivas da Gerdau. Então, eu estou como sponsor, responsável aí pela formação e a aceleração dessa turma que está chegando, dessa nova liderança da Gerdau. É uma baita responsabilidade, né? Nós estamos falando aí de você formar líderes, né? Então, é quase que nós estamos falando aqui de influencers, né? Porque essas pessoas influenciam diretamente as outras pessoas em relação à motivação, em relação ao engajamento, em relação a pertencimento, cultura organizacional. E, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um momento de transformação em tudo, né? Então, eu imagino que, para você, apesar de toda essa experiência que eu falei aqui, é um baita desafio, né, Vladimir? Sem dúvida. Tem um público aí bastante diverso, né? E nós queremos isso dentro do grupo, né? Diversidade, né? Então, temos jovens com grandes expectativas. Então, administrar essas expectativas, ensinar um pouco do caminho, né? Mostrar um pouquinho da experiência ao longo de todos esses anos. E tem sido muito bacana, sabe? Os feedbacks muito bacanas, assim, da turma. E temos grandes valores chegando, grandes potenciais, muitos talentos. E mostrar o caminho, né? E ajudar a todos e todas nesse caminho de formar bons líderes. Esse é o grande objetivo meu, pessoalmente, junto com a empresa, junto com o CEO global da Gerdau, de nós acelerarmos essa turma que está chegando. Ô, Vladimir, a sua história profissional, ela passou por vários desafios em várias áreas, em várias posições. Mas sempre na Gerdau. Você começou a sua carreira profissional na Gerdau? Não, eu tive outras experiências, né? Já fui bancário, né? Já trabalhei em banco, já trabalhei em comércio. E, de fato, quando eu me formei, eu participei de um programa, né? Foi o segundo programa de treinis da Gerdau. Eu entrei como trainee. E lá no Rio Grande do Sul, é realmente, talvez, a maior empresa de lá, não é isso? É uma das maiores, tem sido sempre reconhecida como uma das marcas mais lembradas pelos gaúchos, né? Então, a Gerdau tem mais de 121 anos, então tem um reconhecimento bastante forte da sociedade gaúcha e da sociedade brasileira. Brasileira. Mas, assim, lógico que existem alguns estados com a identidade mais forte. Eu, por exemplo, sou mineiro. Em Minas Gerais, a Gerdau está muito presente, né? Lá era, como se chamava antes de ser Gerdau? Lá em Ouro Branco. Nós tínhamos lá a Assominas. Assominas, é isso aí. Em Ouro Branco, não é isso? Em Ouro Branco, que é a maior usina da Gerdau no mundo. A maior operação industrial nossa está em Ouro Branco. São mais de 5 mil pessoas ali naquela usina. E, realmente, nós saímos do Rio Grande do Sul lá, né? Quando tudo começou lá em 1901, né? Pela chegada de um imigrante alemão. E se começou um grande trabalho de empreendedorismo, né? A família Gerdau, uma família empreendedora. E isso está na cultura da empresa. Está desde esses primórdios, né? Então, isso é um, eu diria assim, que move a empresa, né? Essa cultura forte, né? E de empreender, né? De crescer e empreender. Isso está no DNA da empresa. Mas é muito interessante essa questão da cultura, né? Que a gente está falando. Você, gaúcho, eu, mineiro. É sobre, principalmente, das nossas gerações, esse pertencimento, né? Que é muito forte. Você vê ali a região de Ouro Branco, até Belo Horizonte mesmo. Falar que, na minha época de infância, adolescente, falar que o seu parente trabalha na Gerdau e tal. Você já olha, você já olhava assim, meio que com os olhos. Pô, esse cara deve ser muito inteligente, é uma pessoa estudiosa, né? E existem algumas empresas que, realmente, se tornam um emblema. E são emblemáticas mesmo na região. E, de fato, imagino que, assim como para os gaúchos, em Minas Gerais, essa identidade do mineiro com a Gerdau é realmente muito forte. Eu falo aí pelas minhas lembranças também. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre você, né? A gente falou do Vladimir executivo, o currículo e blá, blá, blá. Mas eu quero saber o Vladimir como pessoa, né? Você conta um pouquinho aí de como foi a sua infância lá no Rio Grande do Sul, né? Se você é casado, tem filhos. Quando foi que você veio para São Paulo, né? Se você já fixou raiz aqui, que time você torce. Então, a gente quer conhecer um pouco aí do Vladimir CPF. Tá bom, Lúcio. Bom, primeiro, eu nasci no Rio Grande do Sul e saí de lá em 1998. Então, são alguns anos já fora da... Eu já me sinto já mais paulista, vamos dizer assim, né? Morando tantos anos em São Paulo, mais paulista do que propriamente gaúcho, né? Mas eu sou casado, eu tenho três filhos, né? E sou torcedor, continuo torcedor do Internacional, né? A gente sai, mas a gente continua mantendo alguma coisa das raízes. Continuo sendo colorado, né? Acompanho, né? O time. Sou muito família, né? Gosto muito da família, gosto de estar com a família. Gosto de esportes também, pratico esportes, jogo um tênis, né? Todo final de semana, eu tento treinar uma vez, pelo menos durante a semana. E no final de semana, jogar o tênis, né? E gosto muito da natureza também, né? Eu gosto muito do mar, né? Acho que, como você sabe, já comentei com você. Sim, sim. Velejador. Velejador, não, né? Você gosta de navegar, né? É, então, eu acho assim, o mar, né? Isso eu aprendi com um amigo. Mas é vela? É vela o que você... Não, é motor, né? Motor mesmo. Então, sempre que possível, eu tô perto do mar, né? E eu aprendi isso com um amigo. O mar... Eu morei em Recife, né? Quando eu saí do sul, eu não vim direto pra São Paulo, né? Eu passei por Recife, fiquei quatro anos em Recife. E lá, realmente, a proximidade com a natureza e com o mar, ela tem um fator aí que desestressa, sabe? Eu acho que o contato com a natureza... Então, toda vez que eu tenho a oportunidade, que eu fico alguns dias, né? Perto do mar, eu volto renovado, né? Volto, realmente, com um espírito leve, né? Com uma paz, uma tranquilidade. Então, até recomendo a todos, né? Que gostam, sempre que possível, né? Estejam próximos da natureza e, em especial, do mar, né? O mar, realmente, pra mim, é uma coisa que tem um significado bastante forte, assim. E me faz muito bem. É, pra quem tem esse privilégio, né? De morar perto do mar, é fantástico. Eu tive uma experiência recente aí, morando em Vila Velha, né? Eu atuei por alguns anos lá no Grupo Águia Branca, né? Do Espírito Santo. E morava perto da praia e, realmente, é, digamos assim, um remédio, né? Pra questões aí de saúde mental, você andar na praia, pisar na areia. Eu acho fantástico, né? Mas você é casado, tem filhos? Eu tenho três filhos, duas meninas e um menino. O meu filho mais novo é pernambucano. Nasceu na minha passagem lá por Recife. E tem uma família muito legal, assim, muito bacana. Todos já bem encaminhados, né? Cada um com a sua profissão, cada um... O Lucas, que é o mais novo, né? Fazendo a engenharia química e também olhando um caminho pra ele, né? E, enfim, eu acho que é muito legal, né? Então, eu falei antes, né? Família é a base de tudo, né? E eu sou muito feliz, assim, com a minha família. E sempre que possível, né? A gente tá reunido, a gente tá junto, né? E confraternizando junto, né? Essa coisa que é a base, pra mim, de tudo, né? Gosta de um vinho também, não? Com certeza, né? Com um bom gaúcho, né? O vinho, né? Um bom churrasco, né? Faço sempre que possível, né? O meu churrasquinho, né? Ontem foi um dia, né? Ontem e ontem, na verdade, foi um dia especial, né? Dia dos pais, né? Então, eu... Quando eu saí de Recife e vim morar em São Paulo, eu procurei uma churrasqueira que, por acaso, tivesse uma casa junto, né? Boa! Achei uma churrasqueira boa e aí comprei a casa, né? E fiquei... Eu acho que eu tô mais pra esse hobby aí, do churrasco e do vinho, do que pro mar. Que é bom, que é muito bom também. Muito bom. Mas, Vladimir, você tá na Gerdau desde 85, não é isso? E de lá pra cá, você deve ter passado por várias mudanças na empresa, né? Não só mudanças suas, diárias e etc., mas a própria empresa também crescendo e evoluindo e se transformando, né? Como foi pra você vivenciar todas essas mudanças aí da mesma empresa ao longo de 30 anos? Legal, essa pergunta é muito interessante. Na verdade, assim, é como se eu tivesse trabalhado em várias empresas dentro do mesmo grupo, né? Então, você vê que eu entrei como trainee de contabilidade, em quatro anos depois de trainee, eu era contador da empresa, né? Eu tava assinando os balanços da empresa e fiz uma transformação radical na minha carreira, né? Quando eu saí da área administrativa, financeira, e fui pro negócio, fui pro business, né? E eu saí, assim, dessa parte de controladoria e fui pra trabalhar com logística, né? E eu, no primeiro momento, não sabia a diferença entre um truque e uma carreta, não sabia nada desse negócio. E a empresa me deu essa oportunidade, me deu esse desafio, né? Eu acho que isso é muito interessante na Gerdau, que é essa questão do empowerment, sabe? Isso tá na cultura da empresa, né? Essa autonomia que nós temos, né? E quando é feito um bom trabalho, né? Você entrega resultado, você quer crescer, a empresa te deixa, te dá oportunidades. Eu, ao longo dos anos, eu fui tendo oportunidades, né? E eu sempre tive uma atitude, assim, comigo mesmo, de carreira, né? De sempre entregar mais do que esperavam de mim, né? Então, sempre entreguei mais, né? Seja qual for a cadeira que eu tenha ocupado, eu sempre tentei, primeiro, entregar mais do que esperavam de mim. E, segundo, inovar, né? Inovar, buscar alguma inovação, deixar algum legado pra aquele processo ou pra aquele negócio, né? E eu fui muito feliz, assim, ao longo dos anos, de sempre entregar bons resultados, buscar alguma inovação, né? E, talvez, aqui, tem um ponto muito importante, né? Lúcio, de tudo, assim, é gostar de trabalhar com gente, né? Eu sempre gostei de gente, sempre gostei de equipe, de time, né? De trabalhar, de realizar junto com a equipe, né? Então, eu sou reconhecido, hoje, dentro da Gerdau, como um líder, né? Que realmente sempre buscou resultados diferenciados, sempre buscou inovar e sempre buscou fazer isso tudo através de um bom time, de uma boa equipe, né? E, se a gente olhar, hoje, eu tenho... Eu fico muito feliz quando eu digo, assim, muitos que trabalharam comigo ou participaram de equipes, né? Que eu conduzi, muitos hoje ocupam posições estratégicas dentro da empresa. Então, pra mim, também, isso é muito gratificante. Então, não foi só o Flajmir que cresceu, né? Os outros cresceram também. Quem trabalhou junto, as equipes cresceram. Então, nós formamos também bons líderes aí pra organização. Você se considera um líder humanizado? Você tem essa gestão, esse estilo de gestão próximo das pessoas, de ouvir, de conversar com as pessoas e individualizar esse relacionamento? Completamente, Lúcio. Talvez... Esse é um dos meus grandes atributos, eu diria como gestor, tá? Então, primeiro, toda equipe nova, toda equipe que eu assumi, a primeira coisa é ganhar confiança do time, né? Criar uma relação de confiança, criar uma relação de abertura, onde a gente consiga, né? Onde a gente conseguisse falar olho no olho, onde as pessoas pudessem colocar as suas angústias, as suas ideias, né? Onde as equipes pudessem falar dos problemas, né? Todo processo tem problema, né? Todo processo tem oportunidade. Então, criar um ambiente de confiança, onde as pessoas consigam realmente falar abertamente dos seus problemas e das oportunidades, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive muito comigo. Então, toda equipe que eu liderei, eu sempre fiz muito isso, né? Ouvir muito, dar feedback, pedir feedback, né? Pedir feedback e construir juntos, sabe? Então, eu falei contigo um pouquinho antes, né? Olhar bons líderes e maus líderes, né? Então, eu sempre olhei as duas coisas, né? Os bons líderes, o que faziam os bons líderes e o que faziam os maus líderes, né? E eu sempre aprendi com os dois, né? A gente aprende com os dois. E eu sempre vi muito líder individualista, que ele cresce, ele se desenvolve e o time fica para trás, né? Líder é onde você vai nas reuniões e a equipe dele não aparece, só aparece ele, né? Os projetos, só aparece o líder, o time dele não aparece. Então, envolver o time, trazer as pessoas, ouvir as pessoas, você ganha confiança e com certeza você vai ter resultado melhor, né? Quando você cria esse ambiente de confiança mútua, onde os problemas são debatidos, são discutidos, oportunidades, né? E outra coisa, vibrar, né? Celebrar, quando você conquistar, você tem que realmente, né? Fazer o reconhecimento aos bons desempenhos, fazer o reconhecimento à equipe e fazer a celebração, né? Então, isso realmente dá muito prazer, assim, quando todos os líderes que eu acompanhei, que fizeram sucesso, não só na Gerdau, mas líderes, assim, de grandes empresas, né? Que eu sempre olhei também fora, foram líderes que realmente, né? Tiveram os times, né? E ouviram os times e reconheceram, reconhecem as suas equipes, né? Então, eu sou bastante... Eu tenho esse estilo, assim, né? Muito próprio e de estar muito perto, né? Do time e reconhecer o time. Não, isso é legal porque a empresa que você está, ela é de um segmento tradicional, né? Mineração, é uma indústria, né? Ela não está ligada à tecnologia, o cor dela não é isso, né? Então, é um segmento tradicional aonde que você tem, talvez, a tendência a ter comportamentos tradicionais, né? E você está mostrando que você é uma pessoa humanizada, né? E que, talvez, isso possa... As pessoas terem uma expectativa diferente. A expectativa antes de te conhecer. Antes de conhecer o Vladimir. Pensar, ó, o cara é o VP lá da Gerdau, esse cara é estrela, é inacessível, ninguém consegue falar com o cara, né? Eu nunca que vou conversar com o cara, falar com ele que eu estou com esse ou esse problema, ou que eu tenho essa e essa ideia, essa e essa sugestão, ou que eu queria ouvir ele um pouquinho. Vladimir, me conta um pouco aí como é que foi pra você, né? Então, é legal saber que você é assim e que, ao mesmo tempo, você formou vários outros líderes com essa mesma característica, né? Senão, você não estaria aí há 30 anos na empresa, né? Na verdade, Lúcio. E, felizmente, esse estilo de liderança, né? Que eu entendo como... Que é o modelo de sucesso, né? Ele, cada vez mais, ele se difunde dentro da Gerdau. Então, eu vejo muito mais, cada vez mais líderes parecidos, assim, agindo dessa forma, né? E eu diria, assim, que a... Você comentou de uma empresa centenária, né? E talvez... E por que eu fiquei tanto tempo dentro de uma empresa, né? Então, dizer, uma empresa centenária que se renova, né? Que se renova a todo momento, tá? Eu lembro muito bem, em 2015, 16, né? Lembra da crise que nós tivemos aqui no Brasil? Pibs negativos, né? Três anos de Pibs negativos, né? E aquele ano, para a Gerdau, os astros se alinharam negativamente, tá? Porque o Brasil ficou muito ruim e o mercado internacional também ficou muito ruim. E nós, executivos, né? Os top líderes, né? Nós sentamos e entendíamos, né? Que era um momento, de novo, de revisar a cultura, de olhar a cultura da empresa, modelos de gestão, estilos de liderança, né? E nós fizemos um grande trabalho. Tivemos uma ajuda de uma consultoria externa também. Foi um momento que nós, profundamente, profundamente, nós nos fizemos uma autoavaliação, né? Da nossa cultura, do nosso jeito, né? E nós entendemos, naquele momento, em 2015, ali, de que aquela cultura que foi sucesso por tantos anos não nos levaria por mais cem anos, por mais alguns anos. Então, nós precisávamos, de novo, fazer uma renovação da cultura. E, nesse momento, nós trouxemos para dentro da cultura Gerdau alguns atributos novos, né? Alguns atributos novos. E o empowerment, que eu te comentei antes, que eu já praticava, que muitos, alguns líderes já praticavam, ele foi trazido para dentro como um atributo da cultura. Quer dizer, a delegação para as equipes, a atitude de dono foi um outro atributo que nós trouxemos também. Quer dizer, ter a atitude de dono, nós temos que... É como se o negócio fosse nosso negócio, né? E a autonomia também foi um outro atributo para a gente realmente dar... Quer dizer, ter a delegação, ter a atitude de dono para que o negócio se perpetuasse, né? Então, esse foi um momento muito importante dentro da Gerdau que nós fizemos uma grande virada, né? Nós simplificamos o negócio, demos mais autonomia para as operações, fizemos um reconhecimento maior dos líderes que tinham esse tipo de atitude, de comportamento, e a empresa superou aquele momento extremamente difícil, né? E continua crescendo, né? E continua crescendo, apesar de todos os astros, né? Todo o Brasil ruim, mercado global ruim, e nós conseguimos ainda fazer um bom resultado naquele período, num trabalho muito forte de cultura e de valorização daqueles líderes que tinham aqueles comportamentos. Mas deve ter sido um desafio muito grande, né? Porque o empowerment que você mencionou é você empoderar outras pessoas, né? Então, é meio que no popular falar ou largar o osso, né? Então, você tem ali uma possível, né? A gente sabe que na prática você não está perdendo o poder, você está ganhando porque a sua equipe está se empoderando, mas para pessoas mais tradicionais, e sempre a gente tem isso na organização, ainda mais vocês mudando a cultura, você tem aquela pessoa que se sente ali, poxa, mas eu estou me sentindo desprestigiado, pô, meu gerente agora vai ter essa decisão e não vai passar por mim, e eu não vou, não, eu não quero isso e tal. Houve muita resistência ou como é que foi isso? Lúcio, bastante bacana essa tua colocação. Primeiro que não foi um processo que se virou a chave do 2015 para o 2016. Nós estamos vivendo até hoje esse processo de renovação da cultura. Nós sabemos que a cultura, a gente renova, muda a cultura com hábitos, né? Com novos hábitos e com o que nós chamamos de role models, né? Com líderes que realmente incorporam aqueles atributos e praticam aqueles atributos. Isso não virou a chave da noite para o dia. Então, primeiro, é um processo lento, mas você tem que persegui-lo, tem que insistir. E segundo, né? Você tem que contar com as pessoas com aquele perfil. E houve um processo dentro da Gerdau, que eu posso falar aqui e compartilhar com vocês, que foi bastante doloroso, assim, foi doloroso o processo, né? Então, muita gente saiu, né? Muita gente, como você comentou, com uma cabeça mais tradicional, com aquele comando e controle, né? Sim, comando e controle. O líder tradicional, esse líder, ele acabou saindo da empresa ou foi saído, né? Foi convidado a sair da empresa, porque... Foi resistente. Ele foi resistente. Ou nós mudávamos ou mudávamos. Então, não tinha outro caminho, tá? E, de fato, isso aconteceu, tá? E foram, eu diria, os primeiros anos foram bem difíceis e foi o momento de que nós tivemos que, realmente, essas lideranças que não se adaptaram a essa renovação cultural, e elas tiveram que sair da empresa. E não foram poucos. Foram líderes e alguns líderes, inclusive com alguns anos de casa. A gente sabe que a cultura é algo que se muda, mas que leva tempo, né? Não é da noite para o dia. Você mesmo falou, um processo que começou em 2016, nós estamos em 2022 e ainda vem sendo trabalhado por vocês. Porque, realmente, cultura é algo que você tem que trabalhar de forma intensa, né? Mas tem uma coisa que não se muda, né? Que são valores. Valores não se mudam. E vocês são uma... A Gerdau é uma empresa centenária, né? Como que, diante de tantas mudanças culturais e mudanças de momentos, né? De tecnologia, e até esse momento agora, Vladimir, que é o home office, ou o anywhere office, como você manter vivo valores centenários que perpetuam, né? Em situações tão adversas, né? As pessoas trabalhando de casa, sem ter esse contato, como é que mantém-se valores durante 100 anos? Bom, Lúcio, primeiro, eu falei dos líderes, né? role models, né? Então, os líderes têm que viver, vivenciar a cultura, têm que estar aderente à cultura e têm que falar de cultura. Então, cultura está na nossa pauta. Então, nós tivemos agora o quarterly check, né? Então, todo o fechamento, reunimos todas as lideranças, a cultura é assunto do líder, é assunto do CEO, do líder, e isso aí permeia toda a organização, tá? Então, líder vivendo a cultura e falando de cultura, tá? Símbolos, né? Então, os símbolos, né? Então, muitas vezes, nós temos que escrever, nós temos que colocar isso, sim, colocar na parede das usinas, colocar, dizer, o que nós acreditamos, né? Para a nossa cultura. E nós colocamos os símbolos lá, valorizamos os bons exemplos, os bons exemplos, né? Também são valorizados, são reconhecidos no dia a dia. Então, isso são formas de você perpetuar e manter vivo, né? Às vezes, você escuta um líder ou outro, né? Falando assim, não, eu vou estudar cultura agora e depois eu vou ver o negócio ali, como é que está o negócio, né? Não, parei um pouquinho. Negócio e cultura, é tudo a mesma coisa, né? A cultura é o jeitão, né? É o jeito como nós nos comportamos, é o jeito como nós fazemos negócio. Então, sempre trazer o tema negócio e cultura como uma coisa só. Porque a cultura, né? Ela está, é o jeito que nós realmente praticamos o dia a dia, que nós nos relacionamos com clientes, com fornecedores, né? E você falou de princípios, né? Então, os princípios muito mais ainda. Então, ética nos negócios, né? Então, tem coisas assim. Isso é pauta nossa, tá? O líder que não fala de cultura, não fala de segurança, que é um dos atributos, né? É ter um ambiente livre de acidentes. Está dentro da cultura, Gerdau, está escrito isso, né? E está lá. É cultural isso, né? Então, ambiente livre, cuidar das pessoas, gerenciar riscos, evitar, né? Ter um ambiente seguro, isso é cultural para nós. Então, o líder tem que estar, tem que estar na pauta dele também, diariamente, esses temas todos. E, ao mesmo tempo, isso gera, para pessoas como você, muita responsabilidade. Primeiro, pelo cargo que você ocupa, quantidade de pessoas que estão aí, sob a sua gestão. e, segundo, também, pelo seu próprio histórico pessoal, né? Você está na organização há 30 anos, o seu sobrenome se confunde com o nome da empresa. Tenho certeza que a maioria das pessoas que te conhecem, te conhecem como Vladimir da Gerdau, né? Porque, poxa, desde garoto, trabalha na empresa. E se a empresa é uma empresa? E se a empresa fosse uma empresa que não tivesse valores muito claros, né? Imagina a herança disso para o Vladimir, de carregar um sobrenome desse que, de repente, é reconhecido porque fez alguma coisa de muito errada ou para a sociedade, ou para o meio ambiente, ou para qualquer coisa. Então, tem uma responsabilidade aí muito grande e, de fato, a gente vê, pela sua fala, que isso é algo muito forte dentro da Gerdau. Mas esse pertencimento, né? De 30 anos que eu mencionei aí, hoje em dia não é mais bem assim, né? A juventude aí está sempre falando que está em busca de novos desafios, né? Não é que vou procurar outro emprego. É, não, eu estou em busca de outros desafios. Passa um ano na empresa e está procurando desafio. É difícil você ver essa, uma longevidade, né? Nas organizações. Mas eu queria saber de você também, você, uma pessoa à frente da área de gente aí, da Gerdau, como que está sendo o desafio de reter talentos nesse momento aí de país e de mundo? Legal, Lúcio. Esse é um ponto bastante interessante também, né? Então, quando eu falo assim, pô, mais de 30 anos de empresa, né? Então, o que que me segurou na Gerdau, né? Você imagina quantas vezes eu recebi convites, né? Eu recebi vários convites. Quantas vezes o headhunter bateu no... Quantas vezes fui headhuntado e quantas vezes eu realmente participei de processos, né? Participei de vários processos, né? E quando a coisa, vamos dizer assim, se encaminhava para uma saída, né? Uma saída minha da Gerdau, né? O que que eu fazia, né? Eu comparava a cultura, o ambiente de negócio e o desafio. O que que eu teria de desafio lá e o que que eu teria de desafio? E toda vez que surgiram oportunidades de saída, né? Eu comparei e muitas vezes eu coloquei na mesa claramente, abertamente para a organização, né? Mas, olha, eu tenho um desafio aqui e estou indo. E aí, não, espera um pouquinho, tem mais desafio. Então, toda vez que eu percebi que o desafio ou que alguma coisa, né? Poderia sair fora daquilo que eu tinha imaginado para a minha carreira, de um novo desafio, né? E toda vez que isso aconteceu, né? Eu sempre tive uma oportunidade nova e sempre tive um novo desafio e felizmente, né? A coisa deu certo e acabei ficando e recebendo esses novos desafios, tá? Você comentou dos novos, né? E eu estou tendo a felicidade de trabalhar com os novos treineis, né? Olha, nós temos hoje 210 treineis desde a Gerdau que saíram de uma de uma de uma seleção, né? Que nós estamos falando assim de mais de 10 mil pessoas que se candidataram a um programa de treineis. Então, nós estamos trabalhando com 210 pessoas com uma formação legal, né? Imagina, não é fácil o cara ser, né? Passar por um processo. Então, nós estamos trabalhando com uma matéria-prima, né? Que é polir, é lapidar e dar as condições para que eles se desenvolvam. Porque eles já têm uma base, né? Já vem uma formação de educação boa com idioma. Então, Lúcio, o que eu vejo assim? Eu ouço muito essa afirmação, sabe? De que o pessoal pula muito, que o pessoal quer novo desafio. Eu começo a conviver com eles e ver mesmo no dia a dia os que já foram, passaram por essa etapa de treineis. Eu vejo muito assim, o pessoal não quer pular, sabe? O pessoal não quer ficar pulando de galho em galho. O pessoal quer duas coisas, basicamente. Ele quer um bom desafio. Ele quer ser desafiado. Ele quer o potencial dele sendo colocado à prova, né? E ele quer ser reconhecido. Ele quer reconhecimento. Então, se nós dermos bons desafios para essa turma que está chegando. E reconhecimento, nós não vamos perder, gente. Nós não vamos perder. Então, essa tese do pula, que eu vou acelerar a carreira, que eu vou pular daqui para lá, para lá, para lá, ela é relativa. Eu não vejo isso desde que você dê bons desafios e faça os reconhecimentos. Mas e como é que lidar com, talvez, o fator ansiedade? Porque eu vejo eu acho que essa geração de, talvez aí, dos anos 2000 para cá, que é essa geração principalmente dos gamers, né? São pessoas acostumadas muito com mini recompensas o tempo todo. Passar de fase o tempo todo. E a gente sabe que na vida as coisas não são assim, né? Você não vai ser recompensado por tudo que você está fazendo e precisa ter essa sabedoria em relação aí. Eu acho que como que você vê, né? Eu acho não, né? Como que você vê o papel, nesse caso, do mentor, né? Da pessoa que vai ali através da experiência fazer com que a pessoa enxergue a realidade, né? E traga ela para o mundo real. Então, esse é um ponto bastante relevante, né? O papel do mentor, o papel do líder, né? Todo líder é um mentor, né? Todo líder, o chefe direto dessas pessoas, né? Ou a chefe direta, né? Então, à medida que você realmente mostra o tamanho do desafio, mostra o conhecimento necessário para vencer, né? Para fazer uma melhoria de processo, para fazer uma inovação, o pessoal entende. A turminha de baixo começa a entender. Porque você dá o desafio, ele tem que entregar. Se não entregar, né? Você não chegou lá. Então, o conceito do mérito, ele é importante. Tem que ter um mérito para ser promovido. Tem que ter um mérito. Tem que mostrar o resultado. Então, por isso que eu disse, você tem que dar bons desafios para eles. Você tem que dar bons projetos. E esperar o resultado. E acompanhar. E dar feedback. E acompanhar. a medida que o pessoal é acompanhado e começa a perceber o tamanho do desafio e o nível de conhecimento, de experiência que tem que ter para poder chegar, eles entendem. Eles entendem isso. Agora, é importante, quando eles entregam o resultado, você reconhecer. Você tem que criar uma forma, tem que ter um modelo de gestão de pessoas dentro da sua estrutura que reconhecem, que reconhecem. Então, aquele modelo de promover a cada três anos, a cada quatro anos, isso aí acabou. Você não pode. Então, você tem que ter forma de reconhecimento, sejam elas financeiras, sejam através de fóruns que você premia, que você reconhece. O pessoal quer aparecer na vitrine. O pessoal quer dizer, pô, eu fiz um bom trabalho, eu quero ser reconhecido. E quer perceber que está evoluindo. E quer perceber que está evoluindo. Então, você tem que criar isso. Se você deixar no modelo tradicional, antigo, que a gente era promovido a cada três anos, que recebia um G, o gerente, o gerente geral, depois, esse negócio assim, o pessoal não tem, realmente, aí realmente, você começa a perder gente quando você não adapta esse modelo e você passa a reconhecer de uma forma como a gente fazia antigamente. Então, o pessoal quer ser reconhecido. Então, você tem que criar os fóruns, a forma, e aí eu vejo, quando você tem realmente, outra coisa assim, o pessoal acha que sabe dar meta para a turma, meta, projeto, então, dar um projeto para um trainee, dar uma meta para um trainee tem que ser muito bem avaliado, para ver se você não está subestimando a capacidade dele, porque ele pode entregar muito mais, ou está over, ou superestimando. Ou superestimando. Então, é muito importante, de novo, o papel do líder, o papel da mentoria. Então, hoje, nós não delegamos exclusivamente ao líder daquele trainee, a gestão daquele momento dele somente para o líder. O líder tem um papel superimportante, mas tem uma mentoria de fora, tem um acompanhamento da área de pessoas, para que a gente realmente tenha a avaliação correta de que aquela pessoa está desafiada, está recebendo o desafio e a capacitação adequada para poder desenvolver o seu potencial. E essa questão do passar de fase, eu falei da geração gamers, mas até, enquanto você estava falando, eu estava ressignificando isso aqui também na minha cabeça, mas isso é, não é só essa geração gamers, é a cultura mesmo ocidental. Você vê até, a gente falou de esporte aqui, nas artes marciais. Nas artes marciais é muito comum a faixa, a faixa branca, a faixa amarela, a faixa azul, a faixa roxa, e as cores vão até a faixa preta. Mas quando você vai na cultura do oriental, isso não existe, a faixa, ela só serve para amarrar as calças, e aquele simbolismo das cores é para que o aluno ocidental ele entenda que ele está evoluindo, ele celebre cada transição e ele perceba que ele está evoluindo. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque nós estamos falando de independente do ambiente de trabalho, no esporte ou em qualquer coisa, que você faça, as pessoas querem se perceber evoluindo. Exato, e é necessário, faz parte do ser humano, o reconhecimento. Então você tem que reconhecer, sim, fez um bom trabalho, reconhece, cria um fórum, cria um fórum onde você coloca a pessoa lá junto com a equipe, faz um reconhecimento público, a pessoa se sente valorizada. Então eu volto a insistir de novo, eu acredito que se essa turma jovem cheia de energia, cheia de expectativas, tiverem bons desafios, consigam desenvolver os seus talentos e sejam reconhecidas, você não vai perder. O Vladimir, e você, mudando um pouquinho agora de, como diz minha mãe, de alhos para bulgalhos, mas você atuou em várias áreas e eu acompanhei algumas dessas mudanças suas aí nos últimos dois anos e antes de você estar nessa posição que você está hoje em desenvolvimento de pessoas, recursos humanos da Gerdau, você estava como vice-presidente global de supply chain, né? E assim, foi um período extremamente desafiador, né? Guerra da Ucrânia, Covid, falta de insumos e etc. Como foi para você nessa posição, né? VP de supply, global de supply chain de uma indústria como uma Gerdau lidar com essa, com tantos problemas macroeconômicos e falta de recursos, como é que foi para você isso daí? Ó, Lúcio, sem dúvida, foi desafiador para todos, né? Acho que todos que estão aí no mercado foram e são momentos, né? O Covid, essa ruptura das cadeias globais, isso tem trazido um problema gravíssimo para o mundo todo, tá? Não é à toa que nós estamos vivendo um momento de inflação galopante, né? Com inflação alta e agora nós temos que tomar um remédio amargo, né? Que é desaquecer as economias e tudo isso trouxe realmente muitos problemas para todas as organizações e principalmente nessa parte de supply chain, né? Então, é fundamental nessa área a informação, né? Você ter uma boa informação, uma boa leitura de cenários e tentar se antecipar, né? Tentar se antecipar para aqueles itens críticos que são chave para o teu negócio, né? Principalmente itens que dependem de importação, você tem que tomar ações preventivas, né? E tentar se antecipar a esses movimentos, principalmente para esses itens chaves, né? Que podem comprometer o bom andamento do teu negócio. Então, é realmente um momento bem difícil, né? Nós atravessamos na Gerdau e eu acho que todos nós. Agora, a consequência desse desarranjo todo da supply chain global, nós estamos vivendo hoje ainda, né? Com uma inflação alta, com todo um problema nas economias, nas economias, mas eu diria assim, a informação é chave, tomar as atitudes preventivas, né? A chave, de novo, gente boa, né? Gente boa para poder fazer boas leituras de cenário e principalmente tomar as ações, né? É, imagina aí o quanto que... É, na verdade, o seguinte, poderia te dizer, se não fosse pela sua competência e a empresa que você representa, eu te diria que você pegou foi só bucha, né? Porque, pensa bem, no meio dessa crise toda como supply chain e agora, nesse momento tão desafiador de gestão de pessoas com tanta coisa, saúde mental, as pessoas adoecendo, o mundo aí, anywhere office e tanta mudança, agora você também com desafio de pessoas. Realmente, é aquilo, né? as empresas só dão o desafio do tamanho do que a pessoa suporta, né? Então, imagino aí que você está tendo esses grandes desafios aí porque é capaz aí de domar o boi pelo chifre, né? Mas, o... Vladimir, vamos falar um pouco também de planejamento estratégico, mas de planejamento estratégico da sua vida, da sua carreira, né? É... O que que você pensa para depois que não existir mais o crachá? Ou como você está administrando a sua vida pós-Gerdau ou pós-o-crachá? O que que vai ser do Vladimir? É, legal. É um... Outro desafio, né? Outro desafio fazer a transição, né? Fazer essa transição. Eu tenho olhado isso com cuidado, sabe? Mas uma coisa bacana que eu vejo primeiro, assim, ter um pouco mais de tempo para mim, sabe? Ter um pouquinho mais de tempo para cuidar, né? Não que eu tenha um desequilíbrio, eu tenho sempre equilibrar, né? Vida pessoal e vida profissional. Eu acho que eu sempre fui muito feliz ao longo da minha carreira de não desequilibrar, ou pelo menos não desequilibrar muito, né? De tentar manter um certo equilíbrio. Mas, talvez, assim, primeiro equilibrar mais, né? Poder ter um pouco mais de tempo para poder fazer a caminhada, jogar o tênis e tudo mais. Mas, profissionalmente, eu tenho trabalhado numa transição. Eu acho que essa questão de networking é super importante. Eu acho que o Open Mind tem trazido uma grande oportunidade para todos nós que participamos aqui do grupo, né? De trocar, trocar experiências. Até debater esse tema também, né, Lúcio? Acho que você tem trazido também, acho que nós temos debatido esse tema dentro do Open Mind, que é um tema que é relevante para todos nós, tá? E, então, se preparar, ter um bom networking, eu, a minha ideia é continuar com o trabalho de mentoria, um negócio que eu realmente tenho feito na minha carreira e eu fico muito feliz quando eu escuto, né, vejo e vejo claramente as pessoas crescendo e dando feedbacks positivos do trabalho da mentoria. Eu acredito muito em mentoria, eu pretendo continuar fazendo mentoria. Conselho é um negócio que eu já me envolvo hoje, né, eu já tenho, já sou conselheiro hoje dentro da Gerdau de três empresas dentro do grupo e eu pretendo continuar com o trabalho de conselho, tá? E aí, eu diria são as principais coisas, alguma coisa de consultoria também, né, acho que dessa parte de cultura, né, transformação cultural é um tema que me fascina, né, eu acho que eu posso ajudar, né, outras organizações, outros negócios, né, empresas familiares que tem, né, que passam por processos de mudança importante, mudança cultural muitas vezes, né, então é por aí, viu que tem bastante diversão, né? Mas você, você tá preparado pra desapegar, né, porque eu acho que isso acontece com o executivo de alta performance como você, acontece com o atleta de alta performance que é muitas vezes não está preparado pra como é o dia depois do, do, da entrega do crachá, né, que a gente sabe que por muitas vezes, e eu poderia dizer até por todas as vezes, os convites deixam de, de, de chegar, né, as pessoas, algumas pessoas deixam de ser tão receptivas, né, por quê? Porque estão muito atreladas ao interesse, né, aquela relação de interesse, você como uma pessoa madura, uma pessoa experiente, eu imagino que você enxerga que isso vai acontecer, né, de você talvez não ter o mesmo, entre aspas, prestígio que tinha em, em, em outrora, né, esse desapego, ele passa na sua, no seu trabalho de desenvolvimento, de autodesenvolvimento para esse próximo passo? Ó, Lúcio, se eu, se eu disser pra, pra você que é fácil, eu tô mentindo, não é fácil, né, você passa por um momento realmente de, de mudança muito grande, tá, por mais que você se prepare, por mais o mental, né, o mental forte que você tenha, você sente, né, a mudança, porque é uma mudança bastante relevante, né, afinal são anos e anos, né, de vida executiva e um ritmo alucinante, né, que você tem e, e algum, e você acaba mudando isso em algum, determinado momento, tá, mas você também tem que pensar nos ciclos, né, a gente vê, a vida é de ciclos, né, então a gente tem que, isso é uma coisa que eu tô me treinando, tá, eu tô ainda aqui no meu mental, né, nós temos que entender os ciclos, né, a gente tem um ciclo, né, quando eu era jovem, né, jovem, aquela maturidade depois, né, o início de carreira, a consolidação da carreira, a família, os filhos, né, depois os netos, então você tem que ter um mental forte pra você entender primeiro que os ciclos são inevitáveis, você tem ciclos, né, então você tem que respeitar esses ciclos, né. É, e tem aquele fator também, né, que a gente colhe aquilo que a gente planta, né, então, é, o que você plantou ao longo desses 30 anos que você está aí, é, à frente da, da Gerdau, é o que você vai colher também no pós, o respeito, a admiração, né, as pessoas te enxergarem pelos seus valores pessoais, agora, você falou aqui de um ponto também importante, que você tem investido também o seu, o seu tempo livre em networking, por quê? Porque as pessoas precisam também conhecer quem é de fato o, o Vladimir, agora, eu vejo também, principalmente às vezes em indústrias tradicionais, as pessoas se fechando muito, e tendo muito aquela postura de, é, é, egocêntrica, né, e de que, é, eu realmente, é, sou o todo poderoso, e a gente sabe que quando esse momento passa, né, e a gente vai transar, transitar aí, para outros momentos da vida, essas pessoas, eu acho que o tombo é muito maior, né, quando você realmente acredita que o seu DNA está ali, tudo aquilo, é, todo aquele simbolismo, né, o seu crachá, é, o tamanho da sua sala, o carro que a empresa te dá, né, e a gente vê que depois que isso passa, as pessoas, pô, esse cara aqui, eu não quero nenhum tipo de contato com ele, porque eu não admiro por nada, muito pelo contrário, né, então, acho que essa é uma construção, né, sem dúvida, aliás, nesse trabalho todo de mentoria, né, que eu faço e, e passo para os, não só para os mais jovens, mas também para a turma que está aí, chegando também no topo da organização, um dos pilares que eu sempre trabalho na mentoria é a construção de alianças e construção de relacionamentos, que é um dos fatores fortíssimos, é um dos segredos de sucesso de uma carreira, né, e para depois, né, depois do ciclo normal daquela carreira, então, um dos pilares que eu chamo de alianças estratégicas é criar esses relacionamentos, né, que vão, que vão te levar para um outro momento, para um outro ciclo, né, e quem sabe um ciclo que seja tão rico ou mais rico ainda, talvez mais rico, porque você vai ter um pouco mais de tempo, né, para cuidar de você, cuidar da família e poder realmente escolher, né, você poder escolher os projetos, né, escolher os projetos, escolher as oportunidades, você ter realmente a opção da escolha, eu vou fazer aquilo que me dá prazer, vou fazer aquilo que realmente, né, me brilha o olho. É, isso é muito bom, quando a gente chega nessa fase que você pode escolher, é realmente algo muito, muito bom. Me conta uma coisa, sobre a questão de, de, de ser conselheiro, você já é, né, um conselheiro, e, eu acho que para muitos que estão aqui nos ouvindo, é o próximo caminho, né, a próxima fase, não é porque chega para nós uma, um fim da vida corporativa, que a gente vai deixar de estar produzindo, e estar engajado, e para muitos aqui que estão ouvindo, o conselho é uma realidade, as pessoas já estão se preparando para isso, né, que dica que você daria aí para uma pessoa que quer se tornar um conselheiro, né, quer ter as suas primeiras oportunidades de conselho, né, é a formação, é o networking, o que que é importante para o cara, você já, eu já vi que você tem um planejamento, você tem um desenho, a gente tem uma proximidade, a gente conversa bastante, eu sei um pouco da sua vida aí, em relação a esses caminhos, mas o que que você dá de dica para quem, está começando a pensar nisso agora, cara, depois de ouvir ali o Vladimir, eu acho que eu tenho que parar para pensar realmente, o que que vai vir depois do crachá, o que que você aconselharia essas pessoas? Olha, Lúcio, assim, sem dúvida nenhuma, um bom networking, né, ter um bom networking, você, né, o networking abre portas, né, se você não tem um bom networking, nem as portas, nem existe porta, né, não existe porta, então, existe parede, existe parede, então você tem que ter um networking para que portas se abram, né, então a primeira coisa, um bom networking, onde as pessoas saibam quem você é, a sua capacidade, né, saibam que pessoa você é, que indivíduo você é, então, a primeira coisa, e a segunda, não tenha dúvida, é a preparação, né, você tem que, você tem que se preparar com a parte conceitual, toda aquela bagagem que você acumulou ao longo dos anos, então, imagina o seguinte, alguém que está numa fase, que está encerrando a carreira, que conhece, conhece, né, conhece legislação, lei das SAs, conhece toda a dinâmica societária, né, uma pessoa que conhece transformação digital, que nós estamos vivendo, uma pessoa que conhece transformação cultural, pessoas, conhece gente, sabe, tem um pensamento estratégico, já, né, já formulou estratégias, então, eu não acho justo uma pessoa que tem uma bagagem dessa, né, simplesmente botar o pijama, botar o chinelo e ir para casa e não compartilhar, acho que até, é um egoísmo da parte de quem faz isso, de não compartilhar com a sociedade, de levar um pouco desse conhecimento que está lá acumulado, e compartilhar esse conhecimento, então, o conselho, assim, que eu diria, é, se preparem, se preparem para compartilhar, o seu conhecimento, tá, eu acho que é justo para a sociedade, quando você tem, adquire um nível de conhecimento, que você compartilha esse conhecimento, precisa, né, olha quantas empresas nós temos, quantas oportunidades o Brasil tem, quanta empresa média, pequena, que tem aí, que precisa se desenvolver, que precisa de gente boa, de cabeça, de ideias boas, gente que tem alguma experiência, para poder dar à luz, né, mostrar o caminho, né, então, eu acho que é, é, se preparar, né, estar atento às transformações, aos megatrends, né, né, cultura digital, né, agora vem, pô, tem uma transformação fabulosa, agora, com 5G, com metaverso, né, com, com, a gente já não está falando mais de planejamento estratégico, mais, né, estamos falando já de um planejamento contínuo, a estratégia vira quase rotina, né, então, tem transformações importantes, então, está atualizado, aprender, e depois compartilhar, eu acho que é justo compartilhar, né. É, e eu acho que, é, existe uma, uma necessidade também, de nós, executivos aí, e pessoas que estamos aqui, é, trocando entre nós o tempo todo, fazendo benchmark fora do Brasil, e etc, da gente ter também um papel transformador, na cultura organizacional, das empresas como um todo, né, e até desmistificar essa questão do conselho empresarial, você tem duas formas de conselho, o conselho de administração, né, que é o conselho, é, formal aí, que, principalmente, é exigido por empresas com, é, alto grau de governança, empresas de capital aberto, aonde que esse conselheiro, ele é, uma pessoa com responsabilidade, até, é, é, cível, né, em relação àquela empresa, e existem os conselhos consultivos, né, que eles são, é, recrutados, ou seja, eles são convocados, para poder, é, discutir um determinado assunto específico, que aquela empresa precisa de uma ajuda, de pessoas que tenham, um conhecimento maior, ela não, o conselho consultivo, ele não delibera, sobre a, a, a empresa, ela não, não, não trava, não, não, não precisa entrar em assuntos que o presidente não pautar, mas você pega, igual você falou, as, as pequenas e médias empresas, o quão seria valioso para essas empresas descobrirem que podem ter executivos, por exemplo, como o Vladimir, né, quando iniciar uma carreira, é, é, mais focada, 100% em conselhos empresariais, que pode ter o Vladimir uma vez por mês, indo lá e discutindo com eles, a, a questão de, é, assuntos que ele possa dar a opinião, que ele possa formar um grupo de, de executivos que, que tem uma bagagem diversa, e eles, e o presidente pautar aquele tempo, o quanto vale isso, né, então é uma forma de você fracionar também o conhecimento ou o tempo, né, que é caro de um profissional com esse nível seu, é, mas que é muito valioso, que às vezes uma dica, uma visão, uma, uma orientação pode mudar completamente os rumos do, do negócio, porque você já tem uma visão global, uma visão, é, é, muito forte, né? Sem dúvida, sem dúvida, e, e eu acho que está, está acontecendo isso na nossa, o nosso mercado está se profissionalizando cada vez mais, então, a gente vê cada vez mais empresas médias, pequenas, ah, formando seus conselhos consultivos, né, os seus conselhos de administração, ah, eu mesmo, dentro da Gerdau, nós temos um, nós temos clientes de todos os tamanhos dentro da Gerdau, então, eu, olhando essa transformação de mercado, não é, clientes nossos pequenos de 10 anos atrás, que já estão numa outra geração, né, que os filhos já assumiram, que já, a gente está vendo claramente muitos deles partidos por uma profissionalização, mesmo os pequenos, né, pensando em conselhos, pensando em planejamento estratégico, muitas deles não, e muitas vezes a sugestão de um próprio conselheiro, né, elaborar um planejamento estratégico, olhar estrategicamente seu negócio, olhar anos, olhar para frente, né, então, a gente está vendo esse movimento acontecer, tá, e isso é bom para o mercado, né, é bom para o nosso mercado, porque a economia cresce quando você tem empresas mais, mais profissionalizadas, empresas com uma governança, né, falando do ISG, uma empresa com uma governança, e o conselho passa por governança, governança passa por conselho, então, é, mas eu acho que se a gente conseguisse realmente difundir isso, né, que é esse compartilhamento, a gestão do conhecimento através da troca, em especial, da figura do conselheiro, em uma organização que antes pensava, não, conselho, não é para mim, o pessoal vai ficar aqui, eu dando satisfação, não, não é isso, nós estamos aqui falando discussões de temas específicos e assuntos estratégicos, ao mesmo tempo, eu tenho certeza, Vladimir, que tem gente aqui ouvindo esse podcast executivo, né, e que pensa, conselho, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, será que eu, é uma oportunidade para mim ser conselheiro? Então, eu acho que as suas dicas aqui foram bem valiosas, né, de como começar, a primeira coisa é uma formação, o segundo é você, ou talvez nem nessa mesma ordem, mas são pontos importantes, é você investir em relacionamento, né, porque mais cedo ou mais tarde, né, você já está pensando, mas, é, a gente precisa, não sei quando começar a pensar, mas mais cedo ou mais tarde, vai haver uma transição importante na sua vida, e você vai precisar mais do que nunca, da palavrinha que você usou aí, que é aliados, né, você vai precisar disso mais do que nunca, e você vai ser até medido por isso, né, o quanto que você tem de relacionamento com stakeholders, stakeholders importantes aí para a organização, mas, o Fledmir, é, um último tema aqui, a gente já está chegando próximo aí, é, do, do, do final aqui, da nossa conversa, mas eu não podia parar, é, eu não podia deixar de falar de um tema importante, é, que principalmente você aí, na área de gente, deve estar, é, se deparando com esse desafio, o que é a questão da saúde mental, né, como que você está vendo, esse cenário, na, na sociedade, né, não vou falar na organização, mas com qual olhar que você está tendo, para a questão da saúde mental hoje, é, e como ela vem afetando aí, a, a, a sociedade como um todo. Tá bom, Lúcio, a gente está vivendo um tempo, a gente fala de mundo VUCA, né, o volátil, o incerto, eu acho que é muito mais do que isso, sabe, eu acho que esse VUCA está exponencial já, porque a gente está vivendo pandemia, crise, né, aqui o Brasil, uma, o ambiente político nosso, né, é uma coisa, imagina o que afeta, né, você ligar a TV agora, você vai ver de cada 10 notícias, 10 notícias ruins, né, você não vê nada bom, né, você não vê nada que, que estimule, né, que é agradável, para, para a nossa mente, né, então eu acho que é um, é um, esse é um tema de extrema preocupação, nossa, como pessoas, nós como líderes, como líderes, né, nós temos que, ah, que pensar muito na questão da saúde mental, e, e cada vez mais, porque, o volume de informação e de desafios diário que você recebe, né, você processar isso tudo, e, e ter, vamos dizer, serenidade de tomar boas decisões, né, de não entrar num processo, que, às vezes, às vezes até leva para um processo doentio, muitas vezes, autodestrutivo até, né, então, extremos assim, né, então, a gente tem que estar cuidando muito, nós mesmos, né, nós mesmos temos que estar cuidando do nosso, da nossa saúde mental, e das nossas, das nossas equipes, então, é um tema, ah, bastante relevante também, e, líderes, né, tem que estar muito atento a isso, tá, porque, principalmente empresas que tem um volume de pessoas, né, muito grande, e desafios, né, muito grandes, ah, tem que estar muito atento a esse tema, tá, e muitas vezes pedindo ajuda, né, tem que pedir ajuda, tem que trazer gente que conhece, e especialistas, que nos, porque muitas vezes o problema, a gente não enxerga o problema, né, ele tá acontecendo, e você não tá percebendo o problema que tá ali, que é real. É como se ele não existisse, né, eu não sei, então ele não existe, mas às vezes ele vai te jogar na sua cara o problema, né, e às vezes o problema acontece, explode, né, e você vai descobrir os porquês muito depois, então, eu, é importante, muitas vezes, ter o diagnóstico, né, e ter uma ajuda, né, ajuda de especialista, ajuda de terceiros, que nos, que nos façam bons diagnósticos, e a gente trabalha também preventivamente nesse tema. Vladimir, como de costume aqui no, no, no Open Mind Talks, a gente sempre pede no finalzinho aqui do programa, que o nosso convidado, ele dê três dicas de, ou pessoas a se seguir nas redes sociais, pessoas que possam nos inspirar, né, ou três dicas de livros, ou e ou, né, ou se você quiser fazer as, as duas coisas aí, então, eu queria que você deixasse essa, essa, essa dica aí, para os nossos ouvintes aqui do Open Mind Talks. Legal, bom, eu, livros, eu acho que, eu não poderia deixar de indicar dois livros de dois colegas nossos, né, né, o Dá Um Tempo, né, da Isabela, Sim, Isabela Camargo, né, Dá Um Tempo, um livro que realmente faz a gente refletir, né, e realmente ver como importante dar um tempo, né, o nosso amigo Genésio, né, Genésio, Luz, Câmera e Gestão, né, Olha, grande Genésio, né, então, homenagem ao nosso amigo, excelente livro, né, depois tem outros clássicos, assim, eu gosto muito de um livro que fala do futuro presente, né, o presente futuro que chama Abundância, né, do Peter Diamonds, lá da Singularity University, não sei se você já viu esse livro, esse livro para mim é fantástico, porque ele mostra que existe um futuro brilhante, é possível ter um futuro brilhante, né, com energia limpa, com um país, com um mundo, com uma sociedade melhor, então, esse livro me faz sonhar, né, me faz realmente refletir que pode, né, é possível ter um mundo melhor, né, então, são alguns livros assim, né, organizações exponenciais, eu lembro que esse livro mudou a minha cabeça também, né, de realmente pensar diferente, inovar, né, de sempre buscar fazer melhor as coisas, e pessoas para seguir, olha, Lúcio, assim, eu ficaria com nossos brasileiros aqui também, tem tanta gente boa aqui, né, uma Luísa Trajano, acho que uma pessoa assim, empresária, mulher, modelo assim, sabe, de fibra, de querer vencer, de fazer bem, né, aliás, modelo de transformação digital, é a empresa dela, né, o próprio Abílio Diniz, acho que é outro brasileiro aqui também, eu gosto de ler também, já li livro dele, eu acho que são, eu ficaria nesses brancos aqui com a nossa turma daqui, sabe, eu, se eu fosse assim, um bem próximo de mim aqui, o próprio CEO da Gerdau hoje, Gustavo Werneck, eu acho que é um cara que tem uma cabeça brilhante, uma cabeça de inovação, de gente, de humano, gente, humano, de estar muito próximo também, então é por aí. E como te encontrar nas redes sociais? Vladimir Galto, né, Vladimir Galto, aí você entra, dá um Google ali, você vai achar lá, os caminhos lá, o LinkedIn, o LinkedIn, basicamente, hoje, o que eu mais uso é o LinkedIn aí, para fazer o contato, né, com a turma. é isso aí, Vladimir, queria te agradecer a presença, em especial, também, queria te agradecer a todo apoio que você deu para a criação desse movimento aí, que é o Open Mind, né, um movimento que tem um propósito nobre, que é ajudar aí a pessoas e a empresas a se conectarem, a desenvolverem oportunidades, ainda mais num momento tão difícil que a gente passou junto aí, que foi a questão da pandemia, então, pessoalmente, aqui eu não poderia deixar de te agradecer pela presença e por toda essa parceria. Legal, Lúcio, muito obrigado a todos e todas, e obrigado pelo convite, até a próxima. É isso aí, pessoal, obrigado a vocês aí também, pela audiência, gostaria de pedir a vocês aí, para nos seguirem, né, nas plataformas aí de streaming, para acompanhar outros episódios como esse, do Open Mind Talks, e também nas redes sociais, sociais aí, né, no YouTube, no Instagram e no LinkedIn, o Open Mind está lá presente, tá bom? A gente se vê no próximo episódio aqui do Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento do Crosshost.